Em Recife Notícias 13 horas em Cabo Verde, começa agora o Jornal da Tarde, abrimos com os destaques. Conselho de Ministros cria a comissão para comemorar 50 anos de independência nacional. A Enapor promove a 6ª edição das Jornadas Portuárias Nacionais com óleos postos na subconcessão dos serviços portuários. Cabo Verde precisa adotar um Sistema Nacional de Estatística de Acidentes de Trabalho e uma nova lista de acidentes ocupacionais, alega a Presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional. Falta de água na capital do país não se deve à dificuldade de produção, mas a Eletra precisa de mais investimentos para cumprir a meta de fornecer 90 litros de água por dia para cada cidadão, afirma a PCA da empresa. JPAI alerta sobre a situação de suicídios no país e pede estudo urgente sobre as causas. Boa tarde, bem-vindo a este jornal. O Governo acaba de criar em Conselho de Ministros uma Comissão Nacional Organizadora das Comemorações dos 50 Anos da Independência Nacional. José António dos Reis tem os detalhes. Janine Leles, porta-voz do Conselho de Ministros, explica que a Comissão Organizadora, hora criada, vai promover as articulações com os vários departamentos e órgãos de soberania e preparar um programa comemorativo abrangente que envolve os cabo-verdianos no país e na diáspora. Esta comissão terá uma comissão de honra, que será integrada pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia Nacional, pelo Primeiro-Ministro e outras entidades. Esta comissão terá um orçamento próprio para poder gizar e desenvolver toda a programação das celebrações. É uma iniciativa que vai para o Parlamento, que será submetida para aprovação e ter um orçamento, vai ter um orçamento acrelado, que será posiciado e aprovado pelo Conselho de Ministros e será levado para o Parlamento exatamente para que se possa prever já para o orçamento do próximo ano este montante que será necessário para esta celebração. A ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares indica que a proposta de lei que cria a Comissão Nacional, organizadora das comemorações dos 50 anos da independência nacional, será encaminhada ao Parlamento em breve. Ainda na reunião do Conselho de Ministros de segunda-feira, o governo aprovou o segundo plano contra o tráfico humano para o Horizonte 2024-2027, plano que, segundo Janine Leles, vai dar seguimento ao primeiro plano que vigorou de 2018 a 2021. A diferença está exatamente na interligação que faz com os outros planos nacionais que estão dirigidos para questões como, por exemplo, prevenção do abuso sexual das crianças e etc. Outras medidas de políticas públicas que estão em curso e que, no fundo, serão integradas nessa perspectiva estratégica para se poder dar uma melhor resposta. Pretende-se com esse segundo plano melhorar as estruturas de coordenação entre as várias instituições que fazem parte. Também se prevê, neste plano, o resgate imediato da vítima, através de mecanismos que serão criados para uma resposta mais efetiva. Janine Leles, ministra de Estado, da Defesa Nacional, ministra da Coesão Territorial e ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, nota ainda que é preciso reforçar as medidas de políticas que respondam à problemática do tráfico humano. E o processo de subconvenção dos serviços portuários é um dos temas em debate da sexta edição das Jornadas Portuárias Nacionais que decorre na Ilha do Mai, sob o lema Ondas de Mudança, Adaptação, Transformação e Desenvolvimento no Setor Portuário Nacional. José Carlos Varela. Durante esses dois dias, diretores de todos os portos do país vão debater temas ligados à transformação e desenvolvimento para o setor portuário, trocar experiências e promover proximidades entre os portos nacionais. A Jornada de Aristiano tem como lema Ondas de Mudança, Adaptação, Transformação e Desenvolvimento no Setor Portuário Nacional e acontece em Porto Inglês. O presidente do Conselho da Administração da ANAPOL, Irineu Camacho, começou por explicar o porquê da escolha do Maio para acolher esta, que é a sexta edição, de Jornadas Portuárias. Nós todos os anos temos um conceito de as ilhas serem escolhidas através de uma votação. Ou seja, no final desta sessão nós vamos escolher a próxima ilha. Nós acreditamos também que é muito pela qualidade da ilha, pelos investimentos que estão a ser feitos na ilha e principalmente para também alguns diretores que ainda não conhecerem o novo porto, estarem aqui, comunicar e falar e perceber também essa nova realidade que é o novo porto. Durante esses dois dias, o que é que vamos ter? É assim, nós durante esses dias, normalmente no primeiro dia, nós fazemos uma revisão do que é que aconteceu no ano passado. Ou seja, nós analisámos o ano de 2023, perceber o que é que aconteceu de bom e aconteceu também de errado, as dificuldades, os desafios que nós tivemos durante o 2023 e depois nós perspectivamos o 2024. Nós damos orientações estratégicas para o que é que nós pretendemos, os objetivos claros e as ações a serem feitas em 2024. O PCA de Anapora segurou ainda que após a reabilitação, o Porto do Maio praticamente duplicou a nível de tráfico de passageiros. É assim, nós temos uma grande infraestrutura feita e é normal que tudo o que é feito possa ter novos desafios. E hoje em dia nós estamos a falar de uma ilha que praticamente duplicou a nível de tráfico de passageiros. Hoje em dia passam 52 mil passageiros no Porto do Maio. Nós temos cerca de, este ano o tráfico de navio aumentou cerca de 3%, ou seja, o novo Porto trouxe novas condições. E para o Edir Miguel de Silva Rosa, o Maio tem vindo a ser palco de vários eventos a nível nacional, o que acaba por dar uma grande visibilidade à ilha que tem vindo a responder com investimentos nos mais diversos setores. Antes de mais uma nota prévia de dizer que as evidências são claras de que o Porto do Maio tem tido um impacto no desenvolvimento da ilha. Em relação ao encontro, dizer que a Ilha do Maio tem sido palco nos últimos tempos de encontros, de reflexão, de fóruns, de conferências, mas acima de tudo a ilha tem sido palco também de transformação profunda que se verifica em várias dimensões da vida da ilha. A Ceremona de Abertura contemplava também o secretário de Estado das Finanças Alcindo Mata via Zoom, mas devido a alguns constrangimentos, não foi possível. E no decurso da Ceremona, já na componente social, a Enapora considerou um cheque no valor de 100 mil escudos para a reabilitação da escola de Piloncão. Cabo Verde precisa adotar um Sistema Nacional de Estatística de Acidentes de Trabalho, assim como uma nova lista de acidentes ocupacionais. O alerta é do presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional, esta manhã, em declarações aos jornalistas, no âmbito da conferência alusiva ao Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos. João Carvalho acautela que a falta de uma lista atualizada de acidentes ocupacionais deixa o trabalhador inseguro quanto à proteção dos seus direitos em caso de acidente de trabalho. Aílson Martins. O Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos, que se assinala hoje, decorre este ano sob o lema Trabalho com Pausas Movimenta-se com Propósito. O presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional fala das principais preocupações em Cabo Verde no que diz respeito às lesões por esforços repetitivos. Na Cabo Verde não nunca tem um sistema nacional de estatística de acidente de trabalho. É necessário não ter que ali. Para não poder ter estudos, para não poder saber o momento. Outra preocupação de nós, que não creio de chamar atenção nesse Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos, é que esse ano é momento de não ter nossas listas de doenças ocupacionais. Nunca tem. Então isso está a trazer vários constrangimentos, nunca sabe no momento se um trabalhador que adquire doença no trabalho se está sujeito à cobertura de ANPS ou se está sujeito à cobertura das companhias seguradoras por falta de que as listas de doenças ocupacionais que não acredito no momento de não ter. Mas o que é que tem condicionado a falta desta lista de doenças? Aí já os decisores políticos é que tem que acelerar aquele passo ali para não poder e tem que as listas de doenças ocupacionais que são listas que têm que ser feitas por uma equipa multidisciplinar. A fisioterapeuta Maísa Paris avança que doenças como lombalgia e tendinitas são as que mais têm deparado em Cabo Verde. O que mais notam hoje na sociedade cabo-verdeana é lombalgia principalmente na pessoa que trabalha o seu tempo na posição sentada e depois notem uma quantidade de pessoas que estão a ser acometidas por tendinites e síndrome de túnel do carbo. Lombalgia quando nós falamos de lombalgia nós estamos a referir da dor que acomete essa região inferior da nossa coluna vertebral ou das nossas costas. Síndrome de túnel do carbo nós estamos a falar de uma afeção que acomete em especial um nervo um nervo mediano e que depois vai transmitir em sintomas como dor ardências falta de destreza e de força muscular no membro inferior nos braços e que se irradia até a ponta dos dedos. O Dia Internacional de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho a 28 de fevereiro do ano 2000 devido ao alto crescimento dessa doença entre os trabalhadores. A Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais em Vigor foi instituída por um decreto aprovado a 23 de setembro de 1960. João Carvalho diz que a tabela é tão velha que é como se não existisse. Mais de 300 pessoas das ilhas de Santiago, Santo Antão e Fogo beneficiaram do projeto apoio ao microempreendedorismo feminino ambientalmente sustentável no setor do turismo rural que chega ao fim já em março. A informação foi avançada pela Presidente da OMCV Heloisa Gonçalves à margem da cerimónia do encerramento do projeto que visa o empoderamento das mulheres. Edneia Barros. O orçamento total do projeto de apoio ao microempreendedorismo feminino ambientalmente sustentável no setor do turismo rural é de 1 milhão e 500 mil euros investidos entre as ilhas. A Presidente da OMCV é a organização que implementou o projeto em parceria com a ONG italiana Persónico Monoi disse que o programa tem permitido o empoderamento das mulheres de forma ambientalmente sustentável. Temos alguns investimentos comunitários para dar resposta aos turistas quando se deslocam a essas zonas. São estruturas que possam dar rendimento a mulheres e famílias que estão nessas zonas. Por outro lado, nós queremos um fundo de crédito específico para essa área para a área do turismo em que as mulheres também possam ter acesso e desenvolver alguma atividade nessa área. Só no microcrédito temos 30 e tal das formações então podemos dizer que ficamos com 300 e tal mas obviamente em muitos casos beneficiamos famílias então acaba por ser muito mais mulheres. Algumas tiveram acesso então ao fundo de crédito e já tem um pequeno empreendimento na sua habitação em que tem um pequeno quarto melhorado ou então conseguiram colocar um pequeno espaço para venda então já conseguem realmente ter alguma atividade geradora de rendimento ligada então ao turismo. O projeto também conta com a parceria do Ministério do Ambiente. A diretora nacional Itel Rodrigues diz que as áreas protegidas devem ser vistas numa ótica de integração e sustentabilidade. sendo capazes de conciliar a conservação da natureza o desenvolvimento local a qualificação e a diversificação da oferta turística. Neste sentido entendemos que o ecoturismo impõe uma atitude particularmente responsável dos visitantes e prestadores de serviço pois esses constituem fatores determinantes para a sustentabilidade desta atividade. Como desafios no decorrer do projeto que iniciou em 2019 e Loisa Gonçalves Presidente da OMCV destaca a fraca capacidade de algumas associações de se apropriarem do projeto e a forte onda de imigração que a Cabe Verde registrou ultimamente. O projeto de apoio ao microempreendedorismo feminino ambientalmente sustentável no setor do turismo previa inicialmente a beneficiar cerca de 400 mulheres mas acabaram sendo pouco mais de 300 porque muitas das mulheres acabaram por emigrar diz a OMCV como forma de descentralização dos atos oficiais da presidência da da república o chefe de estado José Maria Neves agendou o dia de hoje e amanhã uma série de cerimónias de apresentação de credenciais tem embaixadoras que decorrem no Palácio do Povo no Mindelo diplomatas da Guiné-Bissau Turquia e Seixelas foram recebidos esta manhã mostrando interesses em estreitar laços de cooperação nos mais diversos domínios como nos dá conta o jornalista José Pedro Santos O reforço das relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau foi o ponto forte do encontro entre o presidente da república José Maria Neves e Ibramã Sano que esta manhã fez a apresentação da carta que o acredita como embaixador do seu país na cidade da praia à saída do encontro que decorreu no Palácio do Povo em Mindelo o diplomata dava como certo o comprometimento das partes em estender a cooperação entre as duas nações irmanadas pela história Como sabem nós fazemos parte também em termos multilaterais da CDAO das Nações Unidas União Africana então falámos de tudo isso mas sobretudo do reforço das relações existentes que já são relações boas entre os nossos dois países e entre os nossos dois povos falámos do reforço dessas relações e a diversificação dessas relações em outros aspectos da cooperação Cabo Verde é um país como sabem um exemplo em que nós como guineenses temos muito que aprender com Cabo Verde também manifestei essa vontade do governo e do governo da Guiné-Bissau no sentido enfim de importarmos no ao daqui de Cabo Verde e o poder de saber também daqui de Cabo Verde para a Guiné-Bissau falamos que Cabo Verde é um país em termos de administração e outros e outros saberes são em termos também de formação nós estamos a ter já estudantes que vieram de Guiné-Bissau estão estão aqui em Cabo Verde estão sendo formados aqui em Cabo Verde A situação política na sub-região ocidental africana fez parte dos temas do breve encontro entre o chefe de Estado Cabo Verde e o embaixador da Guiné-Bissau que avalia positivamente a contribuição da CDO na construção da paz nessa parte do continente São situações preocupantes mas são situações que como sabem às vezes são problemas a nível interno não é? Se foi já discutida essa situação a nível da CDA última semana da CDA viu-se que realmente está-se a reconsiderar tanto a posição de expulsão dos outros países junto da CDA como encontrar outras soluções em fim de trazer outros irmãos desavindos para se juntarem novamente a volta do exterior A cooperação económica a segurança marítima e a interação cultural enquanto meio de aproximação de povos foram eleitas como áreas prioritárias do compromisso que assume ao apresentar-se como embaixador da Turquia Hatiz Nur Sagan diz que é importante ter esse encontro junto com uma delegação que traz consigo para esse encontro com o presidente da república e estriba as suas intenções nos princípios que não tenham as relações entre o seu país e Cabo Verde Trabalharemos sobretudo é claro no domínio político mas também no domínio económico e comercial por ser muito importante pois a diplomacia tem como fundamento a economia pensamos que poderemos trabalhar no setor da segurança marítima a Turquia é um país ladeado por mar em três lados por isso poderemos cooperar nesta matéria e da mesma forma no domínio cultural para aproximar as populações vocês têm em cá um maravilhoso festival também temos uma Turquia o que nos permitirá perspectivar o intercâmbio entre os vossos e os nossos artistas um assunto que terei oportunidade de conversar com o ministro da cultura com quem tem um encontro esta tarde ao longo da manhã o presidente da república recebeu as cartas credenciais da Guiné-Bissau Turquia e Seychelles cerimónios que continuam na tarde de hoje num total de 11 acreditações de diplomatas de países dos três continentes África Europa e Ásia Gana Reino Unido Paquistão Irão são outros portanto países que os embaixadores vão entregar ao presidente da república cartas credenciais a juventude de PAICV sugeriu hoje ao governo a realização urgente de um estudo sobre as causas do suicídio em Cabo Verde é que alerta Fidel de Pina o número de pessoas que tem posto fim à vida sobretudo entre a camada jovem não pode deixar ninguém indiferente os dados disponíveis confirmam que o país registou 49 suicídios em 2017 e 55 em 2018 se em 2019 tivemos 41 casos de suicídio já em 2020 esse número aumentou para 49 no que se refere aos dados estatísticos de suicídio registados na direção nacional da polícia judiciária só no primeiro semestre de 2023 há um registro de cerca de 25 casos de suicídio ora é preciso recordar que o suicídio entre jovens constitui motivo de grande preocupação em várias sociedades segundo os dados da OMS esta é a quarta maior causa de morte de jovens das que estejam atentas a alguns sinais caso queiram debelar o problema os problemas da saúde mental como a depressão ansiedade ou esquizofrénia o bullying o abuso de substâncias tóxicas os problemas de foro familiar o desemprego juvenil a falta de acesso a serviços de saúde mental adequados a pressão social e familiar a falta de perspectivas de futuro e a marginalização de certos grupos dentro da sociedade além de um estudo sobre o suicídio no país o presidente da JPAI aconselha ainda o governo a apostar em ações que promovam a prevenção do suicídio nas escolas e nas comunidades 2024 recorda-se foi declarado pelo governo como ano de saúde mental um anúncio que Fidel de Pina vê como uma boa oportunidade para o reforço de medidas de prevenção do suicídio A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas tem agora melhor as condições para fazer a recolha e o tratamento de dados sobre o consumo de drogas no país Os equipamentos informáticos foram doados esta manhã pela representação da CDO em Cabo Verde Pormenores com Maria José Macedo Os equipamentos informáticos foram entregues esta manhã pelo representante residente da Comissão da CDO em Cabo Verde o embaixador Samuel Lamptey que destacou o objetivo dos equipamentos doados Com o objetivo de reforçar e promover mecanismos sustentáveis para a recolha regular e a disseminação de dados sobre o consumo de droga a Comissão da CDO adquiriu computadores portáteis scanners impressoras e fotocopiadoras aos Estados membros para reforçar as suas infraestruturas de recolha de dados análise e elaboração de relatórios os seguintes Estados membros Benin Burkina Faso Gana Mali Níger Serra Lioa e Togo já beneficiaram do apoio da CDO Com a continuação do apoio em curso aos Estados membros da divisão de prevenção e controle da droga da CDO através da assistência técnica do centro da CDO para as energias renováveis e eficiência energética em Cabo Verde concluiu o processo de aquisição de 35 computadores de secretária 35 monitores e um laptop para apoiar a Rede Nacional de Epidemiologia do Consumo de Drogas de Cabo Verde A falta de equipamentos informáticos para fazer a recolha e análise dos dados sobre o uso de drogas e álcool no país vinha condicionando o trabalho da CCAD que destacou a importância deste donativo doado pela CDO A falta dos equipamentos informáticos que tinha vindo a ser com grande obstáculo na recolha análise e tratamento de informações sobre o uso de drogas e águas no país impedindo obviamente ou seja condicionando a implementação de políticas cada vez mais eficazes ao encontro de indicadores mais fiéis e mais adequados e oportunos É por isso que este ato simbólico de entrega dos 35 computadores e monitores e da portátil pela comunidade dos países já que a presença pelo senhor embaixador representa um momento muito crucial para fortalecer as capacidades da CCAD Raquel Lopes Estrela nova coordenadora da CCAD afirmou que o grande desafio que se põe no país neste momento em matéria de combate às drogas prende-se com a prevenção junto daqueles que ainda não iniciaram o uso e junto dos usuários ajudando-os na redução dos danos que as drogas causam na saúde O desafio maior que não crê realmente é fazer a prevenção prevenção primária prevenção secundária prevenção terciária ou seja prevenção naqueles que ainda não começaram a usar as substâncias e prevenção na pessoas que não estou a ter uma secundária e terciária na pessoas que já começam a usar mas que não podem ter a redução dos riscos redução dos danos e notou é que aquele é o desafio maior para isso não tem que ter parceiros não tem que trabalhar harmonizadamente mas parceiros entidades de fiscalização que a polícia judiciária polícia nacional e gay escolas a educação que um de nós objetivos eleva a prevenção desde tem realidade não na escola primária mas sim no jardim infantil questionada sobre os jovens que deram entrada no hospital com intoxicação por estupefaciente chamado Zumba a coordenadora da CCAD afirmou que não há registros oficiais que indicam que esses jovens consumiram tal droga mas mesmo assim a instituição está atenta quanto à circulação da droga e vai atuar em conformidade CCAD recebe equipamentos informáticos da CDAO para tratamento de dados sobre o consumo de drogas no país das quatro das sinalizadoras da Eletra duas trabalham apenas para dar cobertura às perdas de água na ilha de Santiago a revelação foi feita pelo administrador executivo da Eletra esta manhã em conferência de imprensa na cidade da praia Antão Cruz avança que a falta de água na capital do país não se deve à dificuldade da produção deste líquido precioso contudo o administrador diz que é necessário mais investimentos para alcançar a meta do governo de fornecer 90 litros de água por dia para cada cidadão Ailson Martins O administrador executivo da Eletra garantiu hoje que não há dificuldade na produção de água para abastecer a população A Eletra atualmente entrega em média na ilha de Santiago na cidade da praia entrega em média 12 mil metros cúbicos por dia Contratualmente nós tivemos a obrigação de entregar 9 mil Contratualmente mas nós sabemos que não chega com 60% de perdas que é o nível de perdas que a ADS tem não há como nós neste momento temos dois desabilizadores no total são quatro desabilizadores que tem a central do Palmeiras temos dois desabilizadores que trabalham para as perdas temos que ser claro claro e transparente nessa matéria há dois desabilizadores que trabalham para as perdas portanto independentemente de tudo o que se diga não há como digamos haver aqui alguma dificuldade na produção para ela depois afetar a entrega da água à população ok portanto a nível da produção nós estamos tranquilos Antão Cruz diz que é necessário mais investimentos para alcançar a meta do governo de fornecer 90 litros de água por dia para cada cidadão a meta do governo é termos 90 litros de água por dia por aqui na por cidadão aqui na cidade da praia evidentemente quando nós neste momento pegamos nos dados da ANAS e vamos analisar aquilo que é a situação atual nós estamos longe muito longe da situação ótima ou normal boa para essa meta e é preciso trabalhar será preciso colocar mais sinalizadores será preciso colocar mais sinalizadores mas atenção também é preciso que esses sinalizadores não trabalhem para as perdas porque se for para trabalhar para as perdas algo está errado quanto a falta de energia na cidade da praia Antão Cruz informa que a situação da avaria no grupo gerador já foi resolvida e acredita que não haverá mais cortes a avaria em si foi resultante de um dos grupos que teve uma avaria relacionada com uma peça mecânica que a nossa direção o nosso departamento da manutenção mecânica teve em resolução ficou concluída essa resolução ontem à noite e neste momento já passou por uma fase de teste está praticamente operacional portanto e não não esperámos vir a ter mais problemas deste ano relativamente aos cortes pontuais de energia elétrica em algumas zonas de Santiago ontem Antão Cruz frisa que aconteceram devido a perdas e roubos de energias perdas e roubos de energia que tem prejudicado a população principalmente na cidade da praia cinco indivíduos que vinham assaltando pessoas na via pública no sal foram detidos pela polícia nacional dois ficaram em prisão preventiva como nos dá conta o Moisés Evra uma dirigência da polícia nacional culminou com a detenção de cinco indivíduos são cinco jovens que vinham assaltando pessoas na ilha do sal concretamente na cidade de Espargos utilizavam arma branca e também tinham na sua posse uma réplica de arma de fogo presentes a tribunal dois ficaram em prisão preventiva no que diz respeito ao indivíduo que demonstrou toda uma grande raiva ontem na câmara municipal partindo inclusive e danificando alguns objetos até então ele continua a monte um indivíduo que entrou com um taco de beisebol a polícia nacional até então está tentando localizá-lo mas ainda ele continua a monte como já fizemos referência um indivíduo que demonstrou assim o seu desagrado pelo facto de ter sido retirado de uma casa de chapa em alto São João cinco indivíduos detidos na ilha do Sal pela polícia nacional andavam a fazer assaltos portanto na via pública na atualidade internacional o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de Shuren em Cabo Delgado norte de Moçambique em que afirma terem morrido 70 pessoas nos últimos dias através dos canais de propaganda do grupo que documenta estes ataques com fotografias é referida ainda a destruição de 500 igrejas casas e edifícios públicos naquele distrito do sul da província de Cabo Delgado conforme declarações a que a Lusa teve hoje acesso as autoridades moçambicanas não comentam a situação operacional mas a Lusa ouviu nos últimos dias na vila de Shure relatos de deslocados que chegam à localidade sobre ataques a destruição de hospitais escolas e casas além de mortos provocados em diferentes aldeias do distrito pelos insurgentes é o ponto final neste jornal das 10 resta-nos recordar os títulos o Conselho de Ministros cria a comissão para comemorar 50 anos da independência nacional Enapor promove sexta edição das jornadas portuárias nacionais na Ilha do Maio um dos temas em debate é a subconvenção subconcessão dos serviços portuários Cabo Verde precisa adotar um sistema nacional de estatística de acidentes de trabalho e uma nova lista de acidentes ocupacionais alerta presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional falta de água na capital do país não se deve à dificuldade de produção mas a letra precisa de mais investimentos para cumprir a meta de fornecer 90 litros de água por dia para cada cidadão afirma o administrador executivo da empresa JPAI alerta sobre a situação de suicídios no país e pede estudo urgente sobre as causas mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora